Olá você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Primeiro quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário pra gente. Acesse Metsu.com e fique por dentro dos principais assuntos do tempo e do clima para a sua região. Tem monitoramento, tem a plataforma, o formulário Laudos que você pode preencher. O vídeo de hoje é para falar de El Ninho, a gente já tem falado dois assuntos, o El Ninho Costeiro que já está instalado, esse aquecimento aqui anômalo na faixa leste do Oceano Pacífico Equatorial, toda essa faixa equatorial é região de monitoramento de El Ninho ou Laninha, que é dividido em quatro partes e na região leste é que tem se observado um aquecimento persistente nas últimas semanas, configurando assim um El Ninho Costeiro que diferente do El Ninho Clássico tem um impacto mais local na condição da chuva e da temperatura. Mas o vídeo de hoje é para falar de um El Ninho Clássico e para isso vamos começar falando de como se comportou nesta semana, quais são os dados mais recentes que a gente tem da Agência de Oceano e Atmosféria NOA dos Estados Unidos. Então os dados recentes desta semana nos indicam que nessa região aqui, Ninho 1 mais 2, mais próxima ali da América do Sul, continua um aquecimento muito forte de 2,5 graus, que significa que a temperatura está 2,5 graus acima da média naquela porção do Oceano Pacífico, onde é medido a média, tem partes ali até que o aquecimento é maior. Ninho 3, aqui também a segunda região tem um aquecimento de 0,6, 3,4 já tem um aquecimento de 3 décimos, 3 décimos acima da média, o patamar de El Ninho começa com 0,5, então estamos aos poucos apresentando esse aquecimento, tem que ter 0,5, meio grau acima da média por várias semanas seguidas até que a atmosfera começa a reagir a esse aquecimento e aí nós vamos falar realmente de um El Ninho clássico, concreto, influenciando o clima global. E todos os modelos sinalizam para isso, quando a gente vê aqui o campo da previsão, aquilo ali até agora era monitoramento, como é que estava a situação agora, quando a gente vai ver a previsão, todas essas linhas aqui são os diferentes modelos estatísticos e dinâmicos de previsão de clima. E qual é a tendência desses diversos modelos do comportamento da temperatura no centro do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, naquela região bem no centro onde a gente monitora aquecimento ou resfriamento para avaliar El Ninho ou Laninho. Então a projeção de todos os modelos está acima da linha de zero, que seria essa parte aqui, de menos 0,5 até mais 0,5 é o campo de neutralidade climática, que é o que nós vivemos agora, de forma clássica não tem El Ninho em Laninho, tem o El Ninho costeiro, que é aquele aquecimento ali concentrado na faixa leste. Então a partir agora de maio, junho e julho, junho, julho, agosto, a gente começa a observar que tem essa tendência de aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, esse aquecimento aqui tendo, tem uma tendência de ter um pico ali na primavera, como é normal, natural, então todos os modelos indicam essa possibilidade. Então a primeira informação, a grande maioria, todos os modelos sinalizam que teremos sim um El Ninho se configurando para o segundo semestre. Aí a intensidade, a duração, essas são as perguntas importantes para a gente ter uma dimensão de como é que será o impacto desse El Ninho no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, no Brasil de uma forma geral. Então a gente olhando os principais modelos, os mais relevantes, a gente começa aqui pelo modelo australiano, eles têm um parâmetro um pouco mais conservador, enquanto que a agência NOA utiliza como parâmetro meio grau de temperatura para mais ou para menos para configurar El Ninho ou Laninha. O centro australiano de previsão de tempo e clima considera 0,8, então é mais conservador, para que se configure uma situação de El Ninho, a temperatura tem que estar quase um grau acima da média para várias semanas consecutivas. E esse modelo mais conservador, olha, ele indica que até outubro a gente pode ter um aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial de 2,8, que seria já num patamar de super El Ninho. Isso o modelo mais conservador, o modelo australiano. Quando a gente vai ver o que é a projeção do modelo CFS americano, também a gente observa esse pico aqui entre outubro e janeiro, outubro de 2023, janeiro de 2024, com uma projeção máxima também ao redor de 2,5 graus, que já está num patamar também de El Ninho moderado a forte, também configurando nesse sentido. Outro modelo, esse aqui é o modelo europeu, também com uma tendência de um aquecimento ao redor de 2 graus. A gente vai ver a projeção do modelo britânico, também com uma curva acentuada de aquecimento no segundo semestre. E por fim, aqui, a projeção do modelo da NASA, também com esse indicativo de aquecimento, que a grande maioria dos modelos, todos os modelos concordam que tem potencial, probabilidade alta de El Ninho. A maioria deles sinaliza para um El Ninho com 1,5 grau, 1,8 de anomalia, ou seja, de temperatura acima da média, de uma forma mais persistente. Então, seria um El Ninho no patamar de moderado, moderada forte. E alguns modelos sinalizando para um aquecimento maior, até comparável ao que a gente teve entre 2015 e 2016. Então, seria sinais de um super El Ninho. A gente já tem feito outras análises, buscado análogos meteorológicos para ver, avaliar melhor esse cenário. Está tudo ainda em aberto, isso ainda não é uma previsão, não é um prognóstico, não é uma certeza, mas tem projeções nos sinalizando para a possibilidade de um super El Ninho em 2023. E o que isso significa na prática? No outro vídeo que eu falei de El Ninho, as pessoas me perguntaram bastante isso aqui no canal. A gente tem como efeito conhecido do fenômeno climático do El Ninho, principalmente se configrando a partir da primavera, um aumento considerável da chuva. Dependendo dessa intensidade, se for a patamar de super El Ninho, situação de risco de cheias, de muitos alagamentos em áreas urbanas, de excesso de chuva. Então, a gente realmente dá fim a esse quadro de estiagem, que por um lado é uma excelente notícia. Geralmente a agricultura reage muito bem a verões com influência do fenômeno climático El Ninho, mesmo aqueles anos de super El Ninho. Mas é preciso contar com uma primavera de grande risco de problemas no sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, menos um pouco o Paraná. Centro do Brasil não tem uma influência tão direta. E o norte e o nordeste, uma possível redução de chuva, ao contrário do que foram os anos de influência de Laninha. Então, mas especialmente sul do Brasil, parte da Argentina, Paraguai, Uruguai, com essa possibilidade, então, de bastante chuva no segundo semestre de 2023. Muitos problemas para a defesa civil, podemos ter excesso de chuva trazendo problemas, trazendo transtornos para o nosso dia a dia, mas, por outro lado, enche arroios, enche açudes e traz para a agricultura, pelo menos, uma condição melhor para este ano. Mas, tudo isso ainda numa avaliação preliminar. Esse é um período do ano em que a previsibilidade ainda pode ter alguma alteração. Mesa a mesa a gente vai reavaliando esse cenário, mas hoje é o que a gente consegue enxergar. Os modelos estão aí mostrando essa possibilidade e, em geral, a gente já tem um nível maior de confiabilidade nessa alta probabilidade de a Uninho realmente se configurar nos próximos meses. Siga acompanhando nossas redes sociais, metesul.com, com todo o detalhamento desse prognóstico, todo o contexto climático, trazendo mais informações. E eu volto aqui no canal também, com mais informação, mais conteúdo para todos vocês. Até mais!